Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou quinoa costela Safado gostoso do sexo Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento É só uma botada, não move em uma botada É só uma botada, não move em uma botada Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou quinoa costela Safado gostoso do sexo Amor, 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 deixa eu cortar sua pistola Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Ela pensa em mim no trabalho Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Eu tô na boca e na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou quinoa costela Safado gostoso do sexo Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento É só uma botada e na boca e na boca É só uma botada, na Juan velocity uma botada Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no lente, me arrulho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou quinoa costela Safado gostoso do sexo top, eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o preto, da fai no rosto, sou que não gostou Safado gostoso do sexo top, eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o preto, da fai no rosto, sou que não gostou Safado gostoso do sexo top, eu tô na boca e na mente dela Mas dizem o Jonathan Didi, caralho e toloça acaba Caralho e toloça acaba Caralho e toloça acaba Caralho e toloça acaba